Fala criatura Pessoal, eu estou no pote sobre a Paiatinga Mostra para ele essa locomotive Qual que eu encontrei? Qual que é essa daí? Dash Está vendo alguém ali O mais legal é esse vagão aí O que eu queria ver é o 20 funcionando Mas não funciona mais O povo está acabando com os trem tudo Aí O número dessa é 9031 Essa funciona? Olha o helper lá! Aquele que você viu descendo a serra, né? Da hora Essa aqui está funcionando? É uma área Hã? Tem um monte de trem no ferro velho Acho que está aqui do lado O helper está passando É mesmo Olha o que está aqui com o 120 Olha o que está aqui com o操int Olha que está a groot Essa daqui funciona? Dê Já lhe vemos alguma vez? Aqui funciona assim Olha como é por dentro Olha que está dentro Esse vagão aqui é legal, hein? Olha que vagão enorme, esse aqui, olha. Olha o tamanho dele. Gigantesco. É o quê? PTT. Onde é que tá escrito isso? Ah, foi mal. Olha só. A minha ouvinte que eu ganhei da caixa básica está quebrada. Não pode ser pra que reforma. Um dia reforma. Os sinos levaram naquele dia, lembra? É. A gente não conseguiu fazer. Tá quebrado. Tiraram aqui o negócio. Não funciona nada. Olha lá. Não funciona nada. Olha a grá toda arrebentada. Tá no tempo, né, cara? Pegar um pedaço de fio pra tu bater aí, pra fazer barulhinho. Aqui um, aqui, ó. Novinho. Ó. Bate lá. Sino quebrado. Rapidinho, antes que alguém pegue nós. Vai. Vai. Legal, né? Legal, né? Se você trouxe o seu ouvinte, falar em seu ouvinte também tá todo arrebentado, né? Você fala dessa daí, mas a sua tá de um dia a dia. Você gosta, né? Os guarda, vai pegar tudo. Cuidado pra ter arrebentado, tá? É sério. Tem umas arrebentas enormes por aqui. Tem umas arrebentas enormes por aqui. Tem umas arrebentas enormes por aqui. O que você não sobe naquele vagão de frete ali? Ali tem a máquina que você ganhou no dia das crianças. Tá lá do outro lado, vamos lá ver? Aí a sua locomotiva você vai deixar aí, né? Vem. Vem, garoto. Deixa eu ver, nós estamos lascados. Está verde aqui embaixo? É. O Brasil Ferrovia. Aham, tá dizendo. Ah, abriram aqui, ó. Oh, tem um número aqui, ó. 9306, escondido. É verdade. Vem. Olha o motorzão. Que legal. É, mas está toda arrebentada. Impressionante. Olha o tamanho disso. Olha. Salve. Rapaz. Cristiano, o relógio aqui. Oi? Relógio. Isso é para medir alguma coisa, calma. Alguma pressão de alguma coisa. Olha. Olha que máquina estreia. É. O negócio é a sua que você pegou lá atrás, olha lá. É. Legal, né? Acho que eu acharia de pegar... Aquelas madeiras ali, ó. Novinhas as madeiras, tá vendo? De caçamba. De caçamba. Não subir ali? Vai se deixar, não subir? Hum? O que você acha? Acho que não, né? Olha, tá ali, hein? Tá na oficina, né? Você trouxe a sua... Dois engates! Esse engate só precisa para pegar alguns trens da bitola médica. O que você está dizendo? Não vai ser eu que vou questionar. O engate é muito antigo. É? Deve ter dado seu pão, então. Vem. Deixa eu falar para trás. Foi essa daí que você subiu naquele dia? Você não lembra? Sobe aqui, ó. Lembro não. Vem cá. Lembro não, deve ser outro trem. Sobe aqui, ó. Segura. Segura? Cuidado. De levar uma máquina, né? Olha só! Você foi 34 lá atrás. Vamos para lá? Dá para ver bem daqui. Dá? Olha para cá. Olha para cá. Olha, com essa imagem de 9031, dá tchau, pessoal. Espera aí. Eu estou esperando. Mas tem um vagão HTC novo lá atrás. Então vamos lá ver. Deve estar partindo. Olha. Não, não, não. Cuidado. Ei. Quer subir lá rapidinho? Tem que ser rápido. Vai por aí mesmo. Por aí mesmo. Olha as aventuras, né? A aventura do carro, ó. Se ligar, você vai andando no trem. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Cuidado. Bota a mão no corrimão. Eu tenho medo desse coisa aqui, ó. É, só no filme controlável que você vê isso aí. Vai. Pisa em cima. Em cima, em cima. Aê, olha que legal. Dá uma olhada lá. O que está passando? Ainda não atravessou, não. Olha. Não atravessou ainda, não? Não. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal, tem um joinha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.